No final de semana vai acontecer Santos e Ferroviária, amanhã, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, o Peixe recebe a Ferroviária, precisando vencer, né? O Santos não tá indo muito bem no Campeonato Paulista, mas esse é o jogo de domingo, ó, Corinthians e São Paulo, minha gente. Corinthians e São Paulo jogam no domingo, portanto, e a gente vai trazer todas as informações aqui no JR23, desse grande jogo, lá no Morumbi, vai ser o grande clássico do final de semana, o majestoso acontecendo.